Os acidentes de trânsito são considerados a maior causa de morte no Brasil. Para tentar diminuir esse dado negativo, o Ministério da Saúde lançou em 2010 o projeto Vida no Trânsito. Na capital amapaenses, autoridades dos órgãos ligados ao trânsito e à saúde se reuniram com a representante do Ministério da Saúde num debate sobre estratégias para reduzir os acidentes, principalmente com vítimas fatais. A situação hoje do Brasil não é cômodo. São quase 47 mil vítimas por ano, no último ano de 2012, que é o que a gente tem computado. Então, tem o projeto Vida no Trânsito, ele é um compromisso internacional. Ele iniciou em 2010 em cinco capitais brasileiras e, posteriormente, ele foi expandido para todas as outras capitais, onde se inclui Macapá. No Amapá, o Vida no Trânsito vem sendo desenvolvido desde 2011. De acordo com a coordenadora do projeto, uma das propostas é integrar todos os gestores do trânsito com o objetivo de reduzir as mortes e efeitos causados pelos acidentes. O Estado Amapá, o Brasil, se propôs a reduzir, a cumprir a meta da década, que é reduzir em 50% essas mortes. E, nessa redução, a gente já tem alcançado bons resultados aqui no Estado e na capital. Com o objetivo de tentar reduzir esse índice negativo, o Departamento Estadual de Trânsito do Amapá vem intensificando as blitzes da lei seca. Segundo o diretor do órgão, com a implantação da campanha, houve uma diminuição no número de vítimas fatais em acidentes de trânsito, principalmente na capital. Houve uma redução de morte no trânsito, em especial na capital mapaense. Por sinal, se nós analisarmos o ano de 2011, o ano de 2013, onde teve um índice de morte de 23 habitantes, comparando-se a uma população de 100 mil habitantes, esse ano já reduziu para 15 e são dados positivos. Só o fato de a gente ter contribuído para salvar e preservar vidas, isso mostra que a nossa operação, que essa política está dando certo.